É isso aí galera, vou chegando aqui, passar ali ao lado da beira-mar, guardaria dos pescadores, mercado do peixe, mostrar um pouquinho pra vocês como é lá hein, pela manhã pessoal, sempre a galera fazendo aí, renovando os estoques, olha aí como é que tá aqui o andamento do edifício homem, ó, aí, elevadorzão ó, interessante né pessoal, olha pra isso, e aqui a esquerda pessoal vai ter outro edifício né, chamado Sky, sendo construída aí pela construtora Colmeia, e aqui é a Praça Bison, que é uma praça privatizada pela construtora Colmeia né, em parceria com a prefeitura, é uma parça pública, mas assim, ela é cuidada, ela está sobre os cuidados né, do, ela está sobre os cuidados de, da construtora Colmeia né, muito bonita pessoal, essa praça, muito bonita mesmo Ó, o vento pessoal, chega a tirar a gente pro lugar, olha aí, restauce, giracema, aqui ó, praça Bison, Aqui tem um ponto dos, olha aí galera, aqui ele tá barrendo aí ó, ele tá aspirando areia, viu, ele tá aspirando areia que fica aí, tem um aspirador na marinha, ó, e a paisagem é essa né, essa região aqui da guardaria dos pescadores, guardaria dos pescadores, até ali o mercado do peixe é que vai ser outro edifício né, que vai, tá em obra aí, já foi demolido, edifício Pão de Parina, ó, guardaria dos pescadores, aí aqui vai ter uma churrascaria zona imensa, viu, tem opção de carne e de peixe né, ó, aqui na região ó, aqui ó, mercado do peixe, E é isso aí galera, vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho, beleza? Show!